A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou no domingo o retorno da bandeira vermelha nível 2. Isso implica em um aumento imediato da tarifa de energia elétrica para todos os brasileiros a partir do mês de setembro. Eu sou Letícia Furlan e hoje eu te falo sobre os motivos para a volta da medida que não era acionada desde 2021. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, aproveita para curtir esse vídeo e seguir a gente aqui no canal da Exame. O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado pela ANEEL em 2015. Ele é uma forma de ajustar o custo da energia de acordo com as condições de geração. As bandeiras verde, amarela e vermelha representam, respectivamente, condições favoráveis, intermediárias e desfavoráveis para a geração de energia. A bandeira vermelha nível 2 é a mais alta. Ela aciona a um custo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Isso tem um impacto direto no valor final da conta de luz. Desde abril de 2022, o Brasil estava sob a bandeira verde, o que significava que as condições de geração de energia estavam favoráveis. Até então, não havia cobrança adicional. Em julho de 2024, a bandeira amarela foi temporariamente acionada por causa de um aumento nos custos de geração. Agora, com a piora das condições climáticas, a ANEEL decidiu por retomar a bandeira vermelha nível 2. Isso acontece por causa da previsão de chuvas abaixo da média para setembro e uma expectativa de que os níveis dos reservatórios caiam para 50% abaixo do esperado. A seca, combinada com as temperaturas acima da média, tem forçado o país a recorrer às termoelétricas, que são mais caras e menos eficientes que as hidrelétricas. Esse cenário resulta em um aumento significativo nos custos de geração de energia que são repassados aos consumidores finais.